Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro interino do planejamento, Diogo Oliveira, comentou hoje a redução dos juros no crédito consignado. Nós vamos saber mais ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, na prática é dinheiro mais barato para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais. Isso porque o governo reduziu o teto para o financiamento na modalidade crédito consignado para esses três segmentos, no caso dos juros. Crédito consignado é aquele em que as parcelas do financiamento podem ser descontadas do próprio salário desses segmentos. No caso dos servidores públicos federais, o teto para a cobrança de juros na modalidade do crédito consignado caiu de 34,5% para 29,8% ao ano. E no caso dos pensionistas e aposentados do INSS, esse teto para a cobrança dos juros na modalidade crédito consignado caiu de 32 para 28,9% ao ano. A justificativa do governo federal é que a taxa básica de juros da economia, a Selic, vem caindo desde o segundo semestre do ano passado. Já foram quatro quedas consecutivas e a Selic está atualmente em 12,25% ao ano. E é justamente a Selic que serve como referência, como parâmetro para os juros cobrados na economia. Com esses juros mais baratos na modalidade do crédito consignado, o governo espera injetar na economia brasileira neste ano 3,7 bilhões de reais. Isso porque com juros mais baratos, os financiamentos nessa modalidade de crédito consignado se tornam mais atrativos. Essa é a opinião do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, que defendeu que a economia brasileira está mais favorável para a queda nos juros. Nós estamos num momento em que a economia está estabilizada e permite a queda dos juros. Inicialmente nós tivemos a queda dos juros básicos, da Selic, e agora nós vamos começar a perceber a queda dos juros que são efetivamente cobrados das pessoas. E é um momento em que nós estamos com a economia nesse processo de transição entre uma recessão, que foi a maior recessão da história, medida da economia brasileira, e o início da retomada do crescimento. Então, algumas medidas nesse sentido estão sendo tomadas e outras com certeza virão, de modo a abrir espaço para que as famílias voltem a ampliar o seu consumo, tenham redução dos custos financeiros e que a economia brasileira volte a crescer rapidamente. Reabilitar os egressos do sistema prisional. Esse é o objetivo do projeto Começar de Novo. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, assinaram um acordo de cooperação técnica para a expansão do projeto. Confira na reportagem de Gabriela Noronha. Claudiano foi condenado a 12 anos de prisão, mas há 10 meses tem mantido o compromisso de mudar de vida. Estou muito feliz, graças a Deus, abracei essa oportunidade com um exidente, porque as coisas não estão fáceis, estão difíceis. A oportunidade que Claudiano abraçou foi um emprego na Fundação de Amparo ao Trabalhador do Distrito Federal. Todos os dias ele cumpre com orgulho sua jornada de trabalho. E enquanto recebe ou registra documentos, ele sonha com um futuro melhor. Quero estudar, eu quero montar minha família, eu quero ter minha família, eu quero viver uma vida honestamente, graças a Deus já estou vivendo. A FUNAP-DF gerencia 67 contratos de trabalho com empresas públicas e privadas. São 1.200 homens e mulheres que saíram dos regimes aberto e semiaberto e agora estão inseridos no mercado de trabalho. A FUNAP é a última esperança deles, que é uma luzinha no fim do túnel. Porque aqui, além da gente dar a oportunidade deles trabalharem, de sair da cadeia, há a questão da remissão da pena. E também há a questão de receber algum recurso, que muitos deles ajudam a família e muitas famílias vivem desse dinheiro. Para que exemplos como o do Claudiano se multipliquem pelo país, o governo federal vai investir 30 milhões de reais no projeto. A meta é beneficiar mais de 15 mil detentos com qualificação profissional. O projeto Começar de Novo, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, existe há oito anos e é modelo de reinserção de presos. É um programa que prova que o ser humano tem sim capacidade de recuperação. Para Gilmar Mendes, a iniciativa sinaliza o compromisso do governo federal com a população encarcerada. É sem dúvida um importante passo para o avanço de nosso objetivo de ajudar os regressos a construir um caminho de volta e útil ao convívio pacífico em sociedade e de retomada da cidadania. E agora nós vamos falar de um instrumento que pode ser usado para a transformação social, a música. Um projeto apoiado pelo Ministério da Cultura, leva a música erudita para jovens de comunidades pobres no Rio de Janeiro. Vamos conhecer então a Orquestra Jovem do Brasil. Quem olha para o rosto tímido de David nem imagina o quanto ele se transforma quando toca seu instrumento favorito. Eu conheci o contrabaixo através de amigos meus que já faziam um projeto já há um ano. E daí eles me chamaram para conhecer o projeto e eu já fui no tudo de tocar veloncelo. Sendo que quando eu fui eu não tinha veloncelo, só tinha vaga para contrabaixo. Foi quando eu cheguei na sala, eu estava tocando e eu me apaixonei pelo contrabaixo. Na orquestra formada por adolescentes de comunidades do Rio de Janeiro, o repertório impressiona e nos faz lembrar do tango, do jazz A gente acredita muito na música como um agente de transformação social, né? Porque a gente acredita que a música, ela é poderosa, ela mobiliza, ela faz com que os jovens percebam o seu aprendizado, a evolução do seu aprendizado. E ao aprender a música, você aprende também valores que vão ser muito importantes para a sua vida enquanto cidadão. Mariana tem apenas 17 anos, mas já toca violino há 6. Paixão que quer levar para a vida toda. A música para mim é tudo, porque eu nunca imaginei tocar violino, nunca imaginei fazer viagens. Então hoje em dia o que eu mais quero é ser musicista mesmo. A orquestra é uma iniciativa da ação social pela música do Brasil. Uma organização não governamental que leva a inclusão social por meio da música clássica. O Ministério da Cultura apoia o projeto, que já atendeu mais de 10 mil crianças e adolescentes de baixa renda de todo o país. A gente usa aqui no estado do Rio de Janeiro a lei Rouanet e a lei do ICMS. Então é fundamental. A gente não teria como viabilizar, concretizar esse projeto. Vocês não estariam vendo o resultado do nosso trabalho, porque a gente precisa captar recursos. Tudo isso tem um custo. E aí o terceiro setor depende muito dessas leis, entende? É muito importante que elas existam e que elas se aprimorem cada vez mais. A favela precisa ver a música clássica. Hoje eu passo lá e as pessoas falam, caramba, que vínimo gigante, que cavatinho gigante. E a gente ensina, não, isso aqui é um contrabaixo e tal, é erudito, é um instrumento erudito clássico. Então a gente precisa dessa informação. É de maior importância essa inclusão. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho